Vamo lá, vamo lá, vamo lá, aquela bicuda que todo mundo gosta, que todo mundo adora Oxi, vai ficar apelando pra isso mesmo, véi? Esse som vai rolando aqui, véi, vou dar bicuda até na boabônica Quando eu começar a dar bicuda, véi, o bagulho vai pesar Rapaz, ele finge que vai dar bicuda, eu tava perto da bicuda, corno Merda, pô, vai tomar no cu, véi, isso aí tá, isso aí tá muita pelança, amigo Ô, coice de mula, amigo, ninguém aguenta o coice de mula, não E vamo simbora, a vida é do caralho, a vida segue, a vida sou eu, quem manda nessa merda sou eu, porra I can't, what you do with me, take me with me